Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que você está vendo esse vídeo, mas eu quero primeiro dizer que também estou em casa, cuidando da saúde minha, da minha família e, por que não dizer, da sua saúde. Quanto mais tempo nós permanecermos aqui em segurança, mais melhor para a gente evitar a disseminação desse surto viral. E pensando nisso, eu quero também colocar à sua disposição, espero que o senhor e a senhora estejam bem. Quero dizer que essa quarentena não vai durar para sempre, então, enquanto nós esperamos em casa, eu me coloco à disposição para tirar sua dúvida, lhe dar algum apoio no que você precisar. E estamos acompanhando as notícias da cidade, do estado, do Brasil e do mundo e torcendo para que elas sejam boas. E assim que nós tivermos o período exato para retornos às atividades, nós vamos revisar por aqui, por e-mail e pelas redes. Por enquanto, eu espero que você esteja bem, bem de saúde, bem de cabeça e, se precisar de alguma orientação, algum apoio, nesse momento, é só pedir por aqui, nós vamos estar à disposição. Forte abraço, fiquem com Deus e até breve.